Calma aí, calma aí, calma aí, pera esse PS da nota ali Mr. Bruno, Mr. Bruno, divulga o Mr. Vítima aqui pro coqueiro Mr. Vítima, diz que... Ó, eu jogo de Jack, você é obrigado a ganhar da boneca Ó, ele fala aqui, você joga de Jack, é obrigado a ganhar da boneca E me falou, me falou que não mata de Jack, não mata Aí, o coqueiro, ó Vou botar no carro, vou botar no carro Ó, 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 eu me denuncio 5 coisas falsas no coqueiro Ó, ó, eu me denuncio, eu aposto 5 contra o coqueiro Eu aposto 5 contra o coqueiro Então, você já aposto 15 contra 5? É, ó Aí, eu boto a mão aqui, esse moleque perder, vamos linchar ele na saída Ó, Mr. Bruno tá ficando, Mr. Bruno tá ficando com raiva de mim Diz que vai tacar o sofá aí nisso, só porque eu plantei na Discord Não, não, admito que você jogou Só que você tinha que fazer alguma coisa, punir a ombrada Você tinha que punir a porra da ombrada, cara, eu falei que ia ser como moleque, mano É, esse é foda Ô, Vini, ô, Vini Não, meu, você tem como não pegar uma água pra mim, por favor? Ô, Vini, ô, Vini Só tem água assim pra molhar a garganta e outra coisa Não sei, não sei, não sei, você exige demais, por favor Então, como é que é uma sete aí, como que eu disse que mata o Mr. Bruno? Didierx Tá louco, ó Ó, você já viu, teve uma Que o Mr. Bruno matou Didierx Olha, galera, eu não sei, mas, ó Eu, eu, como eu plantei a Discord aqui, eu falei que eu apostava 5 no coqueiro Só que, mano, eu não sei, tio Calma aí, eu vou ter que ver isso Pode comentar aí, velho Pode comentar aí Calma aí, calma aí, querido É um Moto G, mano, é um Moto Pobrão G Ó, aqui, ó, aqui, ó Ó, gostei, né, mano Próximo aí do coqueiro, o Mr. Bruno vai ser valendo dinheiro Que ricor Que ricor Ô, mano, valeu, hein Ô, que que é, você tá querendo Ô, pera aí, eu vejo uma Tô no medo aí do Mr. Bruno, não queria apostar aqui O que é que é? Ô, já, você não quer apostar o seu Não quer apostar 15, ó Não tá querendo apostar 15, ó Ah, não bota a pena do Jack Não bota a pena do Jack Não bota a pena do Jack Ah, também, você apostou a bunda Se ele já bateu a porranta, né Tá aí, Hellboy contra o Johnny, o Johnny Cage aí Nosso querido Mike, Mike Killer Shinnok Próximo aí, o senhor O que é que é? Primeiro, meu irmão, filho Poderia ter punido o Ife ali Puta merda, hein Ele ia dançar Ele ia dançar Ele ia dançar Não é, cara, não tem teu corpo Não tem teu corpo E hoje, meu irmão Podia presdar Tudo bem, cara Não tem teu corpo E aí, cara Eu toquei Eita porra, que foi isso? Mano, essa luta tão foda, essa luta tão foda. Kilo é Metroid, mas o Alexandre Pires virou cabecendo aqui. E o Potol foi abduzido, virou vegano? Não mano, o Potol... O Potol perdeu uma pro Shinnok, ficou amalado. O Shinnok chegou e falou, mano, você não sabe jogar de QS. Dropa aí, joga de goro. Aí ele trocou. Ele cansou de jogar. Brincadeira Potol, te amamos. Esperamos você na próxima jogatina. 1, 1, FIRE! Tô louco, defendeu ali. Eita porra, tomou um headshot. É, isso aí é o anti-crush, Knocking. Batenteado já. Batenteado já, eu não tenho a sua parte. Tchau, eu vou cartão. Tchau. Tchau, tchau... É né? Ele vai chegar, ele vai tirar no neck, vai tirar as fotinho no bolso, e entregar pro fórum escrito o hashtag Mano, eu vou até, mano, eu vou ficar de olho na porra do teste armário, mas quer ver o que esse moleque vai falar, né? Que esse bigode fino vai falar depois, quando ele me prender no stock. Johnny Cage é um zumbi, eu vou ficar de olho na frente. É né? É quase isso, tá ligado? O que foi mal? Não, mano, sabe o que fica puto ali? Os caras são tão incapazes lá de matar com a p*** daquele Sonic Fox que eles nerfam coisas que não precisam no lugar do Black, velho. Eles nerfam coisas sem sentido, mas eu fiquei muito puto, velho. Aí o DJT começa a jogar, começa a matar de tremor, os caras bofam o tremor e o caralho. É só longe que a gringa é f***. Muita vez deles, vai ficar muito puxando. Cara, ô, Conker, sem querer ser arrogante, mas como eu chego de morder de da hora que você não viu jogando de Conker. Sem querer ser arrogante, mas o Conker não... Ser morder dele é feio pra caralho. Só tem... Jogando de Conker agora... E o do que, mano? O G é legal, disse, de ser um, ele cai em frente na hora da hora, né? Aí ele falou assim, mano, é que os caras só vão fazer uma coisa, frente 1, 2, 1. Vai lá aquele bagulho infinito, frente 1, 2, 1, frente 1, 2, 1. Esse negócio é o start frame, né, 7? É 7 frames, só que é a high que o primeiro, tá ligado? Só que eles estão um pouco com o segundo dele, que o segundo vai muito longe. E os caras dependem muito disso, eu detesto isso, tá ligado? Eu uso toda a ferramenta do boneco pros caras ganharem usando uma? Mano! Tá tão raro de mais gente se tornei aí, mano, que era uma. Você, por exemplo, você joga Tinox, você usa as palminhas lá. A porra lá do outro, não tem o mundo daquele ridículo lá? Não, não. Como o mundo daquele ridículo? Half-Life Uncover. Puta merda. Não, aquele lá que joga Tinox também lá fora? Multi cowboy. Então, mano, o cara vence fazendo só aquele bagulho da foice lá. Mano, você não dá nojo de um bagulho desse? Mano, dá muita raiva. É tipo, é tipo o Shinnok vendo os caras jogando. Vence fazendo só um, dois, teste um, dois. Verão! Eles do que eu vou pegar! Joelhada, Joelhada, Joelhada. Agarrão! A espada é quebrada ali mano, eu acho que isso é bug do jogo aí, na espada do um Shinnok, um Shinnok, um Shinnok. Tem a gente ser quebrada. Agora pressão no canto, tentou em tentar infinito, vai deixar. Espero que alguém tenha um golpe nisso! Ronda 2, luta! Ronda 2, luta! Esse combo de moça do Shinnok aí! Tô brincando! Foi meio fácil porque eu tô zoando o cara! Vixe, ali só esperando! Só! Eu só tava... Eita porra! Mano, é sério! Dá uma... Dá uma bufadinha aí nesse boneco, mano! Assim não deu! É só correr aí que se foda! Que que é zune, mano? Que que é zune? Eu não sei o que é zune! Olha que meu zune! Olha que meu zune! É o infinito do Hellboy! Muito bom o Hellboy! Pegou ali, mas não tem... Muito bom! Pegou ali! Eita porra! Eita! Muito bom! Pô, o reset não tá funcionando? Tá funcionando? Não, dá sim, véi! Ah não, falaram aqui! Pô, assista! Tan 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 tan... Mano, dá pra colocar a música que ele... Aêêêêêêêêê! Hellboy não vai deixar! Você mostrou um pouco de promissão. Vai shippar, vai shippar, vai shippar. Não, não vai shippar. Não, não devia ter usado a barco, né? Não devia ter usado a barco, né? Mas eu previ um comeback. Eu previ um comeback, mas não nessa luta. Leftover Shark aqui, o seu fã, Shinnok. Welcome Guy. Ó o fã do Shinnok aqui, falando pra baralha de falar. Ele levava pra baralha de falar e eu continuo falando. É isso mesmo, ó. Mano, se você tem gap, por que ele não manda nut punch? O cara, o cara manda nut punch em toda merda de golpe que eu faço. Aí ele vai jogar, mas o cara não dá 1. Ele não dá 1. Ameiiiim, porra! O infinitinho do Hellboy, eita porra! GG! Não, não, shippou! É, ele morreu! Mano, eu sabia o que ele ia fazer, eu sabia! 3-0! Oi? 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 4-0! 5-0! 3-0! 4-0! 4-0! 4-0! 1-0! eles vão matar esse boneco, você não ta entendendo a primeira coisa que eles vão fazer é só jogar, ou eles vão aumentar o instagram ou não deixar a raid, eu vou deixar alcançar o zero eu juro pra vocês que eles vão fazer isso uma dessas 6 coisas a segunda coisa que eles vão fazer é deixar o nut punch nos 90 tá vendo? não entendi, eu não entendi ii invisibilidade? rose você acha? eu sou a favor de tirar esse bagulho ai com oDB e deixar o invinci... ai não 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 a silence mel o Black eles tiravam. Eles são uns filho da puta, são muitos que não tem capacidade de matar o Poco. Aí entregou o jogo aí Hellboy. 4-0. 4-0. Como é que é? Tudo vai ver se você não vai ficar no trap da força. Ó o Leandro de Mar aqui tá ficando puto, os caras são burros. Não dá hora tomar trap aqui da Fane de Mar. Meu querido, eu intimo você a jogar contra essa porra aqui, eu quero ver se você não toma uma frame trap. Mano, olha o nome desse cacete, é frame trap meu querido. Mano, é frame trap, tá no nome já. Velho, até o Daigo toma frame trap porra. Que que esse cara... Mano, acaba o frame trap que você toma, você me dá 10 centavos, pode ser? Vou ficar mano, vou sair rico dessa luta, tá ligado? Se não, eu vou comprar um Xbox One que eu sei com o dinheiro dessa luta. Como assim? Mas tô dizendo que toda hora vocês querem reagir. Não cara, é que dá agonia, é que essa pressão é agoniante, é a melhor pressão do jogo, tá ligado? Não pode dar ponto que você toma. Não cara, é assim ó, é que se você ficar parado, você também vai perder mano. É que essa pressão é uma desgraça, velho. É agoniante essa pressão. O Johnny Cage é um boneco, só assim, ele andou, é frame trap, ele bateu, é frame trap, ele deu, é frame trap. Mano, não dá pra entender esse boneco. Acabou aí, 5-0. Mano, het que você tá falando! Ah, é, eu me debloco, não. Ah, eu me debloco, não. Ah, eu me debloco... Não me debloco, não. Não me debloco, não me debloco, não. Eu te explico, né? É que é isso, pai? Johnny Cage. Leandro o bagulho lá que você tá falando é da, da g choir do futebol. Você tá falando que eu tô na cor da futebol thai, ou...